E aí gurizada, 8 horas da manhã, 8 e 1, frio pra caramba, a moto está ajeitada, pneu A correia está encalibrada, a correia está mais ou menos acertada, mas está tendo um desgaste ali, mas é isso, vamos embora Chegamos gurizada, capilha galera, me meti num lugar meio... Arenoso por aqui, mas está valendo Olha só galera, o Rio Grande do Sul e suas lagoas, cara, essa aqui é a Lagoa Miringa Que massa cara, que massa galera, olha só, vou tentar entrar ali, não sei se não vou cair um tombo, mas que massa velho Quero fazer algo que eu nunca fiz na vida cara, pra andar de moto em Ariapu Mas vamos lá, melhor que eu não caia um buleu aqui cara, só aqui na entrada que está... Isso aqui não é muito legal Nossa cara... E aí Onde está passando? Música Música Tá aí a motinha, lugarzinho show de bola Vou mostrar um segredo pra vocês Que tal, hein? Que tal? Como é que você aguenta o frio? É só assim? É só Isso aí, vambora galera Vê se eu passo, tem uma igreja ali Vê se eu consigo passar ali Se não, vou ter que partir Porque eu tô no limite do meu horário É isso aí, valeu Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL